E aí pessoal, beleza? Vamos mostrar um pouco aí sobre o Zoho Meeting, que é a plataforma de reunião e webinar da Zoho. Ok, então você pode abrir aí seu navegador, você acessa uma nova aba, você vai ter meeting.zoho.com, você pode se cadastrar, se não se cadastrou ainda, no nosso site, e aqui eu já tenho o cadastro, eu já sou um assinante do Zoho Meeting, e ele já abre essa tela aqui, as primeiras telas, eu vou mostrar um pouco, passar um pouco em cada menu aqui. Para você configurar a sua organização, você vai em Settings, aqui no último menu, você vai colocar o horário aí da sua cidade, da sua localização, e se você quer também ter alertas antes da reunião, caso você agende as reuniões, então você consegue integrar aqui o seu Google Calendar e o Zoho Calendar, caso você use. Você pode gerenciar a sua organização aqui, colocar o nome da sua organização, e aí os usuários que vão ter acesso, né? Você paga por usuário, se você está no pacote Zoho, você paga aí por usuário também, certo? E eu posso habilitar aqui para o pessoal conseguir compartilhar a webcam, caso eles entrem na nossa reunião, eles conseguem ativar, certo? Também consigo definir a logo da minha empresa, já para quem acessar, eles possam aí, já nesse momento, ver a nossa logo, tá? Eu vou colocar aqui uma logo de teste só, vou colocar, ok, salvar, pronto. Essa parte aqui é bem simples, para adicionar o usuário é só clicar em Add User. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai me redirecionar para o Zoho One, porque eu tenho o pacote do Zoho One que já inclui esse software, certo? Posso definir ele aqui. Posso definir o meu usuário como um usuário apenas, e não tem como colocar mais administradores aqui nesse momento, por enquanto. Voltando aqui então no nosso Zoho Meeting. Conseguimos aí já configurar a organização. Agora vamos para os próximos passos, ok? Vou entrar aqui na Home, eu tenho a opção, como eu já comentei, de agendar uma reunião ou agendar um webinar, certo? E eu tenho aqui guardado todos os meus webinars feitos, tá? Conseguo ver aqui organizado todos os webinars já feitos, os passados, né? E relatórios sobre isso. Já como a gente não fez nenhum, não vamos ter dados nenhum aqui. Eu tenho também minhas reuniões, né? Já realizadas com as gravações. Então eu consigo dar um start aqui. Eu posso visualizar ela, né? No caso, exatamente como ela foi gravada. Então ela tem aqui a reunião. O link da reunião para o pessoal acessar. Ela pode ser agendada. Então aqui estão as reuniões que estão por vir. Então eu posso iniciar a minha reunião agora, tá? Posso editar ela ou posso simplesmente iniciar uma reunião agora, sem precisar agendar. Mas vamos em frente, né? Aqui fica todas as gravações nossas. Caso você grave as reuniões, ele vai ficar tudo armazenado aqui. Então voltando lá para a home, eu vou fazer aqui o seguinte. É agendar uma reunião. Clico aqui, vou colocar Zohom Meeting. Apresentação. Coloco uma descrição. Eu agendo um horário definido, mas eu não preciso agendar. Eu posso clicar no botão Meet Now e ele vai já iniciar a reunião. Vamos então clicar para iniciar agora a reunião. Certo? Caso você queira agendar, você vai definir o horário e a duração da reunião. Ela já agenda para você e alerta aí os participantes que vão participar já no momento dessa reunião. Vamos lá. Então, iniciando uma reunião agora, clicando em Meet Now, eu vou definir se eu vou através do telefone. Ou seja, ele me disponibiliza um número, um código e um PIN para que as pessoas liguem para nós. E aí, depois que ligam, a voz sai aqui no computador mesmo. Mesmo a pessoa estando ligando por telefone. E eu posso também definir que eu vou usar o áudio do computador e não o meu telefone. Que aqui para nós agora fica mais prático. Vamos usar o áudio do computador. Vamos permitir que o navegador, que o Zoho Meeting tenha acesso ao nosso microfone. Ok? E aí ele tem também a parte da webcam. Então, a webcam eu posso desativar. Ok? Podemos desativar a webcam, desativar o microfone. Então, vamos iniciar aqui nossa reunião agora. Então, ele já aguarda aí os visitantes. Eu tenho aí, abre sim um novo menu do lado esquerdo. Certo? Que você vai ter todos os participantes dessa reunião. Você vai ter os conversas em chat. Que você pode também trocar aqui chat com os participantes. Podemos tornar outras pessoas apresentadoras. Que aí libera esse Start Sharing para poder compartilhar a tela. Ok? E eu posso gravar a reunião nesse momento. Só clicar em Start aí ele começa a gravar essa reunião. Certo? Então, eu vou convidar aqui alguém para participar da nossa reunião. Envio por e-mail. Então, nesse momento ele recebe o e-mail aí desse convite para acessar a reunião. Ok? Então, pronto. Já recebi aqui. Está aqui o e-mail. Ele já coloca a logo nossa ali em cima. Então, Join Meeting. Vamos clicar em Join Meeting. Ele vai acessar, então, o ambiente de reunião. Ele já me coloca o e-mail, o e-mail aqui automático, o ID. Ele já renderiza aí para me selecionar. Se eu vou entrar na reunião através do telefone. Ou seja, eu posso ligar. Como eu comentei já, né? Posso ligar para esse número e começar a participar de uma reunião através de uma ligação. Ou posso entrar através do áudio do computador, tá? Essa opção aqui do telefone. Eu vou fazer uma discagem aqui de exemplo para vocês. Então, vamos lá. Estou digitando aqui no meu telefone. Ou seja, o convidado vai acessar através do telefone. Então, ele está chamando nesse momento. Please enter your access code, followed by the hash or pound sign. Ok, então, ele está pedindo para mim acessar o meu código, né? Vou digitar meu código. 1, 0, 4, 3, 4, 9, 4, 2 e hashtag. Enter the pin number, followed by the hash or pound sign. Então, ele... Ele pede o pin, né? Então, vou colocar 9, 9, 8, 0 e hashtag. E vou acessar aqui. Join now para entrar. Pronto. Agora, ele vai dar interferência aqui, porque eu estou com dois áudios, né? Então, você percebe que ele já está entrando o áudio no telefone ou na reunião aqui mesmo, que eu estou ouvindo eu mesmo. Estou fazendo um teste aqui. Então, é interessante que você pode usar o áudio. Você está participando da reunião. Pode ver que ele vai liberar somente quem está presente aqui na reunião. Como também ele vai liberar o chat. Ok, então, o meu visitante que está dando um olá. Então, eu como administrador já vejo o olá dele. Ok. E eu tenho todos os atendentes. Eu posso compartilhar a minha tela agora, nesse momento. Então, para compartilhar a tela, ele pede uma extensão do Google Chrome. Eu vou adicionar ele. Rapidamente ele adiciona isso, em alguns minutos, alguns segundos. Para mim, eu consegui compartilhar a minha tela. Ok. Então, eu vou usar no Chrome, essa extensão do Zorro Meeting. Adicionar extensão. Pronto. Foi adicionado, já posso utilizar aí o compartilhamento. Ele já me sugere. O que você quer compartilhar? Você quer compartilhar tudo? O seu computador inteiro, a tela inteira? Ou apenas uma sessão? Algum navegador seu que está aberto? Vou compartilhar tudo já. Então, ele começa o compartilhamento. Start. Pronto. Aí, no momento que ele está compartilhando, o meu visitante, a pessoa que está participando dessa reunião, convidada, ele já vai conseguir visualizar a minha tela. Ou seja, eu vou abrir aqui para vocês testarem. Pode ver. Eu estou agora como visitante. Ele, claro que vai duplicar a tela aqui, porque eu estou fazendo um teste num computador só. Ok. Então, ele começa a compartilhar a tela. Eu vou parar o compartilhamento e posso definir também que o visitante, o participante aqui, consiga compartilhar a tela dele também. Então, eu preciso clicar nos três pontos e clicar em Make Presenter, para ele poder compartilhar a tela dele. Então, eu coloco aqui, ou seja, eu deixo de compartilhar a minha tela e abre aqui a sessão para ele dar um Start Sharing. Ok. Então, eu tenho todo o controle aqui no meu administrador, para poder liberar, multi-all, consigo deixar todos sem áudio se eu clicar aqui, um multi-all, libera o áudio para todos novamente. Então, eu posso convidar outras pessoas aqui para a nossa reunião. E, nesse momento, já está gravando aqui a nossa reunião. Eu posso parar de gravar. Então, essas são as opções principais aí do Zoho Meeting. Certo? Agora, que a gente já acabou a nossa reunião, a nossa apresentação aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com essa reunião. Eu falo que eu posso acabar a reunião para todos os participantes. Ok? Então, aqui, ele vai já finalizar para todo mundo. E, nesse momento que finalizou, eu entro aqui no nosso administrador. Se eu entrar novamente lá em Meeting, caso eu me perder, eu tenho aqui o link sempre que você pode acessar, que é meeting.zoho.com. Então, agora sim, a gente fez a nossa primeira reunião e eu tenho aqui gravada a nossa reunião, My Recordings. Então, eu posso dar um play, posso compartilhar, posso fazer um download dessa reunião, certo? Eu posso compartilhar com as pessoas também, né, que participaram dessa reunião. Então, aqui você pode ver eu já dando um play nessa reunião nossa gravada. Então, eu vou convidar aqui alguém para participar da nossa reunião. E aí, ele vai começar aqui a falar o áudio. No momento que tiver a tela compartilhada, ele também vai nos compartilhar aqui em tela. No momento que não tem nada, está aí. O compartilhamento de tela que eu fiz anteriormente, que está gravado também. Compartilhar a tela. Fechou? Então, em resumo, nós temos aqui My Webinar, nenhum feito ainda, e tem My Meetings, que são as reuniões que a gente faz, tá? As reuniões que a gente executou. Agora, para a Webinar, você vai ter o mesmo formato de agendar uma Webinar, tá? Você tem que agendar uma Webinar, você não consegue iniciar uma agora. Vamos colocar Webinar. Zorro, Meeting. Agendo o momento que vai ser executado, e todos vão receber essa participação. No momento que eu agendo, né? Agora sim, eu posso fazer uma customização de registro. Ou seja, todo mundo precisa se registrar no Webinar para participar. Então, eu posso customizar aqui nesse momento. Eu obrigo o pessoal a adicionar, por exemplo, o sobrenome, a cidade, e posso adicionar campos customizados aqui, por exemplo, tá? De respostas simples ou de múltiplas escolhas. Então, é legal, porque daí o pessoal tem que escrever no Webinar para poder participar. Então, eu posso salvar, posso salvar o nosso formulário. Ok? E ok. E dá um start aí, nesse nosso Webinar criado. Então, ele vai já abrir aqui no mesmo formato que você já tinha visto antes. A diferença é que aqui agora estamos no formato de Webinar. Vou colocar aqui Start Webinar. Eu posso compartilhar minha tela. Posso enviar para as pessoas que eu quero que participe do Webinar. Posso fazer aqui do lado esquerdo pesquisas rápidas. Ok? Posso fazer as pesquisas rápidas no momento que tiver participantes. E posso gravar minha reunião, tá? Então, pesquisas, perguntas, consigo ver todas as atendentes, todos os organizadores que estão participando do Webinar. Então, de forma geral, aí, pessoal, eu queria mostrar um resumo disso. E seria basicamente isso, né? Se tiver algumas dúvidas aí, você pode colocar um comentário. A gente fica à disposição. Muito obrigado por ouvir e assistir o nosso vídeo. Até logo. A gente fica à disposição.